Olha, e o milho, indicador do milho Exalc, BM e F Bovespa, referência de Campinas, São Paulo, vem operando em torno de R$ 63,00 a saca de 60 kg desde o final de janeiro deste ano. Segundo os pesquisadores do CPE, o suporte segue atrelado às estimativas de menor oferta na temporada 2023-2024. A produção da safra verão deve totalizar 23 milhões de toneladas, 14,5% inferior à anterior. Para a segunda safra, a queda é projetada em 14,7%. Já o milho de terceira safra, a queda esperada é de 7,6%, segundo os dados da Conab.